Para que os produtores rurais de Mato Grosso tenham boas condições no escoamento da produção agrícola, o governo de Mato Grosso investiu 700 milhões de reais em máquinas e caminhões utilizados para melhorar a infraestrutura, a logística e fortalecer os pequenos produtores nos municípios do estado. Essas entregas impactaram a vida do seu Bruno, pequeno produtor rural de Poconé. A região produz mensalmente 4 mil caixas de verduras, que são distribuídas em todo o estado. Esse trabalho só é possível com a ajuda do governo de Mato Grosso, que entregou ao município um trator para potencializar ainda mais o crescimento da agricultura familiar na região. Ajuda e muito, sem eles nós não conseguimos produzir nada, nada, nada. Ficamos parados, porque nós não temos, nós necessitamos do trator. Nós queremos mais maquinário para ficar aqui, para ficar nessa região, para a gente produzir mais. No total das 1.185 máquinas entregues, 450 são da agricultura familiar. Os equipamentos são essenciais para melhorar o trabalho dos pequenos produtores e o escoamento da produção agrícola em Mato Grosso. Fomentar com esses equipamentos, fomenta para uma associação, fomenta para uma prefeitura, e assim eles vão usando de forma comunitária, eles vão se ajudando, eles vão aumentando ali a renda deles através desses equipamentos. E naturalmente vai trazendo segurança alimentar, vai trazendo melhoria de qualidade de vida, vai aumentando a produção desse pequeno para quem sabe um dia ele se tornar independente, ele se tornar um grande e ele até vai chegar o momento dele parar de precisar desse apoio do Estado. Pela SEDEC foram destinadas às prefeituras 50 máquinas. Já a CINFRA entregou 604 equipamentos, sendo 514 máquinas, entre motoniveladoras, pás carregadeiras, escavadeiras hidráulicas, rolos compactadores e 90 caminhões basculantes. A CINFRA entregou 50 máquinas com prefeituras 50商aras Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso